Eita galera forrozeira, isto é Pegada Quente, Mateuzinho dos Teclados, Tiago Cantor, fazendo repertório novo, já gravando nosso quarto CD, pra toda minha galera forrozeira que curte Pegada Quente, a gente faz ao vivo mais ou menos desse jeito, viu? Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver, você é princesa e há tanta beleza e eu não sei porquê, você me dá atenção, então é tudo que eu vou dizer. FT Divulgações E esse sim é moral. Eita, tamo em forró, é Pegada Quente, ao vivo, de repertório novo. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver, você é princesa e há tanta beleza e eu não sei porquê, você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Olha, sou filho do mato e venho da roça, meu pai é vaqueiro, as minhas mãos é grossas, eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro, não tenho dinheiro, só trago comigo, meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse, vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro, só quero você, só quero você, mas eu só quero você. Ela escorou no meu peito e disse, vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro, só quero você, só quero você, mas eu só quero é você. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver, você é princesa e há tanta beleza que eu não sei porquê, Por que você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Mas eu sou filho do mato e venho da roça, meu pai é vaqueiro, as minhas mãos é grossas, eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro, não tenho dinheiro, só trago comigo, meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse, vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro, só quero é você, só quero você, mas eu só quero você. Ela escorou no meu peito e disse, vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro, só quero é você, só quero é você, mas eu só quero é você. Pega ataque, porró, segura meu patrão Bora balançar ao vivo E tome, porró, pegada quente fazendo repertório novo Olha que esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que convida mesmo é eu e você, canta logo pra ele que a gente tá junto É minha de uma vez com esse chifruto, ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer E esse cervejinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela em sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha, a gente mais amor Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha, a gente faz amor Essa vai pra galera E para a morte Galera de general, galera moral E tome, porró Olha que esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você, canta logo pra ele que a gente tá junto É minha de uma vez com esse chifruto, ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer E esse segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela em sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha, a gente mais amor Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela em sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha, a gente mais amor Abraçando a galera de Apunhares Bora consolação Galera do porró do porro Abraçando também a galera de Caixara Galera de Canindé Puxa Matheuzinho nos teclados Eita mano F.T. Divulgações E esse sim é moral Bora meu patrão Zé Cado Vou e cuida Olha a festa de vaquejada Essa festa se amanhecer um dia O safoneiro olha que toca sem preguiça Eu tô bebendo, tô curtindo e namorando Bebendo com as vaqueirinhas E a poeira levantando Alô meu cantor, tu me empresta um microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas agora eu vou falar O que? Não acredito Abraçando a galera de Tejo Suoca Tombe e forró E tombe e forró Bora do patrão de Itaviana Vai em Leal Clube em Cangati Olha a festa de vaquejada Essa festa se amanhecer um dia O safoneiro olha que toca sem preguiça Eu tô bebendo, tô curtindo e namorando Bebendo com as vaqueirinhas E a poeira levantando Alô meu cantor, tu me empresta um microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas agora eu vou falar Safoneiro, bebendo e go pra tocar Bebendo e go pra tocar Toca safoneiro Puxa o bolo e mete forró pro vaqueiro Bebendo e go pra tocar Toca safoneiro Tu puxa o bolo e mete forró pro vaqueiro Bebendo e go pra tocar Mas toca safoneiro Puxa o bolo e mete forró pro vaqueiro Então é pra tocar Toca safoneiro Tu puxa o bolo e mete forró pro vaqueiro Puxa o Mateuzinho E puxa o Mateuzinho Puxando o forró ao vivo Lança a pegada quente Eita porrozão E vem chegando mais sucesso Eita mano F.T. Divulgações E esse sim é moral Detonado com as melhores Olha nasci e me empiei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolhe ela ou a vaquejada Não precisava lá como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Esse é o corrozão pegada quente Contados para show 91390614 É 91390614 Olha nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolhe ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Abraçando meu padrão pé, o homem do estilo clube Encadeça para a motim, esse tá com a gente Eita, então me forró, aqui ao vivo, pegada quente gravando nosso quarto CD Eita, mano O espinhaço do véi, quebrou 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 Mas o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Mas o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou 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 Puxa, Mateuzinho Puxa, Mateuzinho, é no forró Pegada quente Eita, mano FT, divulgações E esse sim, é moral O espinhaço do véi, quebrou 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 Mas o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Mas o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou 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 O rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom O espinhaço do véi, quebrou 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 Eita porrozão, eita porrozão Tome, 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 tome Eita milho, vem chegando mais sucesso aqui ao vivo Isso é pegada quente, volume 4 Vem chegando mais sucesso aqui ao vivo Pra que pedir o tempo quando a gente sem pensar se falta Se quando existe, estamos sobrando, tempo é que não falta Pra quem roube essa gente sabe E bate uma saudade após Eu tempo que esse tempo acabe, maior do que nós Mas eu tenho medo que alguém por enredo lhe faça a cabeça E a favor do tempo, age um contra-tempo Seu amor me esqueça Mas eu tenho medo que alguém por enredo lhe faça a cabeça E a favor do tempo, age um contra-tempo Seu amor me esqueça Abraçando aqui meu parceiro Anderson Mota Lá na São Pedro é vento, o homem do forró Zona 98, rapaz Há tanta mensagem recente São cheias de espaço vazio Em boca de cabeça quente, os beijos ficam frio Mas eu tenho medo que alguém por enredo lhe faça a cabeça E a favor do tempo, age um contra-tempo Seu amor me esqueça Mas eu tenho medo que alguém por enredo lhe faça a cabeça E a favor do tempo, age um contra-tempo Seu amor me esqueça Abraçando aqui a cara da Bona General Sampaio Para FT Divulgações Eita, mano FT Divulgações E esse sim é moral Pra quem pedir um tempo quando A gente sempre já se falta Se quando exijamos sobrando O tempo é o que não falta Pra quem roube isso a gente sabe E bate uma saudade após Eu temo que esse tempo acabe maior do que nós E mais eu tenho medo que alguém por enredo lhe faça a cabeça E a favor do tempo, age um contra-tempo Seu amor me esqueça Mas eu tenho medo que alguém por enredo lhe faça a cabeça E a favor do tempo, age um contra-tempo Seu amor me esqueça Abraçando aqui a galera, vou lá de Coitiba ou Paraná Abraçando aqui a Ana Paula Almeida A tanta mensagem recente São cheias de espaço vazio Em boca de cabeça quente Os beijos ficam frio Mas sempre é só desistir surpresa Nem toda relação existe Quem perde o tempo tem certeza que o amor existe E mais eu tenho medo que alguém por enredo lhe faça a cabeça A favor do tempo, age um contra-tempo Seu amor me esqueça E mais eu tenho medo que alguém por enredo lhe faça a cabeça E a favor do tempo, age um contra-tempo Seu amor me esqueça E mais eu tenho medo que alguém por enredo lhe faça a cabeça E a favor do tempo, age um contra-tempo Seu amor me esqueça E vem chegando mais sucesso E por sua vida, sorriso seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Me dó demais pra mim desse jeito Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que plantei tanto amor E dó demais pra mim essa dor Parece um pesadelo E apesar ainda tô no bebê Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Abraçando aqui a galera Vou lá de Paramotinha Abraçando aqui meu parceiro Wilson Lima E alguém da da Palhada Paramotinha FM Valeu pra galera Instação 98 Hoje a vida Só esse o seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Dó demais pra mim desse jeito Dó demais pra mim desse jeito Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que plantei tanto amor E dó demais pra mim essa dor Parece um pesadelo E apesar ainda tô no bebê Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Abraçando aqui também meu parceiro Teto Oliveira Vai lá e Paramotinha Isso é pegada quente Tchau e vem chegando mais sucesso Falando em saudade E no rio acordei pensando em você O que? Não acredito Já faz um mês que não te vejo São trinta dias que eu acordo Pensando em você Não sei se vocês sabem Que está gostando de outra alguém Eu bordo do meu pelo mesmo jeito Aparentemente tudo igual Nenhum aporte sua com aquela roupa Mas algo que me diz que falta Mas algo que me diz que falta alguma coisa Nos braços Eita mano Eita mano! Eita mano! Eita mano! E esse sim é móvel. São trinta dias que eu acordo pensando em você. Não sei se vocês sabem, se está gostando de outro alguém. O corte, o cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual. Tem uma foto sua com aquela roupa, mas algo que me diz que falta alguma coisa. Nos braços, um sorriso, eu vou perceber que será que tá faltando em você. O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu. Diz que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a tua metade. Diz que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a tua metade. Ai, 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 ai Bora teatro, ator Ei, essa é o Mateuzinho do Ciclado Pegada quente, ritmo de shot Gravando nosso quarto CD Pra toda a galera porrozeira E nunca mais eu ri, Maria Nunca mais eu ri, o amor Trago na lembraça a cor do vestido dela Estou morrendo, tô cheinho de saudade Vem amor, por caridade, bote o rosto na janela Estou morrendo, tô cheinho de saudade Vem amor, por caridade, bote o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Me parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, disse a Deus, foi embora E a solidão me devora, agora estou roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abro um sorriso, cheirando a rocha de carminho Aceite a dança, joga a trança Prende o laço, sem tropeçar no compasso Caia por cima de mim Aceite a dança, joga a trança Prende o laço, sem tropeçar no compasso Caia por cima de mim Eu te abraço, te seguro, caia por cima de mim Eu te abraço, te seguro, caia por cima de mim Puxa, Mateuzinho Tom Chó Pega da velha, segura Pra toda a galera forrozeira que curte pegar daqui Ô, choque simbom Eita, mano FT, divulgações E esse sim, é moral E nunca mais eu vi Maria, eu nunca mais eu vi o amor Drago lá, lembra essa cor, do vestido dela Estou roendo, tô cheinho de saudade Vem amor, por caridade, bote o rosto na janela Estou morrendo, tô roendo de saudade Vem amor, por caridade, bote o rosto na janela Que eu não aguento tanta ausência da dor Me parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, disse adeus, foi embora E a solidão me devora, agora estou roendo sim Pra cá de volta a minha felicidade Abra o sorriso, cheira da rocha de carminho Aceita a dança, joga a trança, prende o laço Sem tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceita a dança, joga a trança, prende o laço Sem tropeça no compasso, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, te seguro, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Ei, então me chora Essa vai pra toda a galera de Paramorte, General e Cândida Galera de Cândida, pra galera de Tejussoca Toda essa galera boa do meu Ceará Oh, um shotzinho bom Pra dançar bem coladinho A galera que gosta daquele shotzinho bem coladinho Pra dançar segurando a cintura da cabocla O que? Não acredito Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E assim eu ando Pensando em você E nessa angústia Que eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar E o seu amor Vai me matar Eu não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Tu volta Vem me amar E sei que não mereço Esse fim Esse fim Não vou sofrer Não vou chorar Mas o seu amor Vai me matar Segura o Mateusinho Dos teclados Você pega A de quente Ritmo de short E o nosso contato Para show É 91390614 Para toda a região Do meu Ceará E esse fim É moral Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E assim eu ando É pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar E o seu amor Vai me matar Eu não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim E volta Vem me amar E sei que não mereço Esse fim Não vou sofrer E não vou chorar Mas o seu amor Vai me matar Bora meu patrão Zeca do Boi Na Caissara Está com a gente Segura esse shot Sim aí Meu patrão Bora galera De Candidé Tom shot Esse é o forrozão Pegada quente Ao vivo Abraçando aqui Meu amigo O amigo Bel Homem do estilo clube Em Candidé Em Candidés Para Moti Bora coxar Meu patrão Bel Está com a gente É moral Esse sim É moral Pegada quente E gravando o nosso quarto CD Gravações originais Bora meu patrão William Motes Em passagem para Moti Tudo para sua moto em geral Peça serviços e acessórios É sorte sem falar com meu patrão William Motes O rei das exclusividades Vai restaurante Flávio Zubá Vai em Santa Rosa Candidé Bora coxar meu patrão Flávio Esse sim É moral Abraçando também meu parceiro Meu parceiro Nen Da Espeto de Ouro Lá em Teju Suoca Bora meu patrão Nen O homem da cerveja mais gelada da região de Teju Suoca Abraçando também meu grande amigo Ronis Bar Ronis Bar é o nome dele Lá em São João dos Acresos General Sampaio E esse sim É moral Eita man FT Divulgações E esse sim É moral Eita forrozão Menino É forró de homem Puxar o Mateuzinho nos teclados Bora meu patrão Zeca do Boi Meu patrão Zeca do Boi De Caixara Candidé Esse é forte a potência Eita forrozão Pegada quente Mateuzinho nos teclados e Tiago Cantu Opa Seria que deu certo Bora coxar meu patrão Lita Viana O homem do Leal Clube Lá em Cangati Bora Maurício Viana Bora meu patrão Maquelândio E a 15 de agosto estaremos lá Fazendo aquele corrozão pra moçada Eita man Abraçando também minha grande amiga Bete Franco Do Sindicato de Paramotir Essa é moral Bora Bete Franco Toda a galera de Paramotir E esse sim É moral Abraçando meu amigo também forrozeiro Meu patrão Batista Esse cara é moral Forrozeiro Bora coxar no forró O que não acredito Abraçando também meu grande amigo Tony Cedes Do Estúdio Radiante lá de Candidé Bora Tony Cedes Bora coxar meu patrão Gravações originais Eita man FT Divulgações E esse sim É moral Temos o apoio também Vereadora Samara Peixoto E ex-vereadora Edith E toda a sua família dando total apoio Nesse forró Eita man Puxando no forró Abraçando também meu grande amigo Gavião da guitarra lá de General Sampaio É meu parceiro e meu amigo Bora Gavião O que não acredito Tome forró E tome forró Bora Cordeirão Clube Lá em Lagoa do Meio General Sampaio Homem da forró de mil Bora Cordeirão Clube Bora coxar meu fim Eita forrózão Este é pegada quente E o nosso contato para show É 91390614 Você fala E contrata Para o seu evento Pegada quente Abraçando toda a galera de Canindé A galera de General Sampaio Galera de Paramoti Galera de Tejo Suoca Apunharés E toda a região Esse é Mateuzinho dos teclados Ô menino fera no forró मando Быla Slovenia É 3 1 4 5 5 3 5 Obrigado.